Música Secret Story 7, mãe de Gabriela contra a relação da filha com César. As discussões de Gabriela e César têm se asseverado nos últimos dias, no programa Secret Story 7. Delfina, mãe de Gabriela assumiu, na última gala que os dois devem acabar a relação. Não. Cá fora a relação também é assim, comentou Delfina no programa de domingo. Eles fazem mal um ao outro e seria melhor cada um ir para seu lado. Estão a magoar-se um ao outro. Os pais do César estão a pensar a mesma coisa, continua. Num jogo feito por Manuel Luiz Goucha, Delfina exibiu uma cartolina vermelha, como forma de resposta à pergunta, o César ama a Gabriela? A cartolina simboliza um não. Apesar de se opor à reação da filha com César, Delfina não comentou no pós-gala a situação. Recorde-se que o casal tem vindo-as discutir de forma acesa durante todo o tempo. Tu tens a mania, mas também tens falta de educação quando és estúpido comigo, acusou Gabriela a César. Tchau. 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 Tchau.